Avante palestra, um ótimo sábado aí a todos rapaziada, um sabadão aí frio hein, pelo amor de Deus, aqui tá muito frio Vamos fazer informações aqui do Verdão para vocês, mas antes quero pedir para quem não é inscrito ainda no canal Se inscreva no canal aí rapaziada, ativa embaixo as notificações, assim você não perde nenhum vídeo do canal E outra, ajuda demais aqui o nosso trabalho, o Obverde News para alcançar mais palmeirentes aí no Youtube, beleza? Isso vai demonstrar para o Youtube e esse canal Obverde News é muito importante para toda a nação Obverde, rapaziada Tamo junto, também deixe seu like no vídeo aí que é muito importante para fortalecer o nosso trabalho, beleza rapaziada? Sem mais enrolações, vamos para o giro de notícias Bom rapaziada, quero começar a falar a respeito do Palmeiras, hoje tem Verdão, tem Campeonato Brasileiro Hoje tem dia de clássico, choque rei, Palmeiras e São Paulo hoje, ou aliás, São Paulo e Palmeiras no Morumbi, beleza família? O Palmeiras encara o São Paulo no Morumbi, jogamos fora de casa para uma partida importante, um clássico E o Palmeiras tem tudo aí para conseguir um bom resultado diante do São Paulo, que não vê bem no Campeonato Brasileiro É o 17º colocado, com apenas 11 pontos conquistados, rapaziada Mas, quando se trata de um clássico, toda a trajetória até aqui não importa nada, rapaziada Quem está em primeiro, quem está embaixo, no último, isso não importa Temos que jogar aí com muita cautela, com muita entrega tática e também com muita disposição física Porque será um jogo aí de muito desgaste, rapaziada Será um jogo intenso, do início ao fim Ambos os times querendo aí buscar a vitória e ninguém quer perder de jeito nenhum um clássico Mas, o Verdão tem peças importantes Estamos aí praticamente com o mesmo time que vem jogando nas últimas rodadas Temos tudo para conquistar aí os 3 pontos Com todo respeito ao nosso rival, vamos para cima deles Vamos mostrar para o São Paulo que o Palmeiras é maior aí do Brasil, beleza rapaziada? O Flamengo foi lá e tacou 5 no Maracanã Por que não a gente no Morumbi e também surpreendeu o adversário, beleza? O Palmeiras tem desfocos importantes Luan, Luiz Adriano e Rony seguem fora O Rony realmente aí, aconteceu um proibido com o Rony, rapaziada Ele estava treinando normalmente já Só que ele sentiu um desconforto na coxa E parece que a bucha está andando solta lá na Alias Parque Na Academia de Futebol Ontem o Dudu também sentiu uma apontada no pé E acabou sendo preservado Não vai para o jogo contra o São Paulo hoje Às 7 horas da noite no Morumbi, rapaziada O jogo às 7 horas da noite pelo Brasileirão 14ª rodada, Choque Rei, Palmeiras e São Paulo E a provável situação do Palmeiras para enfrentar o São Paulo hoje É a seguinte, rapaziada O Everton, Marcos Rocha, Felipe Mello, Gustavo Gomes e Renan Danilo Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga E no ataque o Wesley e o Davidson, beleza, rapaziada? Essa é a provável situação do Palmeiras para enfrentar o São Paulo hoje Às 7 horas da noite no Morumbi Vou falar aqui o meu placar Pode ser que o R, pode ser que o acerte Mas eu vou chutar aqui o meu placar, rapaziada É vitória do Verdão, lógico E o placar será 2x0 Palmeiras, rapaziada Vamos para cima dos caras Vamos surpreender aí o adversário E conquistar mais 3 pontos Para seguirmos aí isolados na tabela, beleza? Seguiremos isolados aí em primeiro lugar Segue o líder Infelizmente aí para os fregueses Seguem o líder, beleza, rapaziada? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários Qual é o seu papete aí da escalação E também qual a sua opinião Qual será o placar do jogo do Palmeiras, hein? Eu vou acompanhar aqui embaixo, rapaziada, beleza? Tamo junto Bom, torcida Eu quero estar comentando agora A respeito do mercado da bola Falei para vocês aqui ontem Que o Palmeiras estava de olho no Pedro Rocha Atacante aí que está negociando com o Grêmio É segundo informações aí do jornal de Jorge Nicola Beleza, família? Mas ontem, rapaziada Uma outra notícia que saiu É que o Grêmio Após demonstrar interesse no Luiz Adriano aí Algumas semanas atrás Agora a bola da vez aqui no Palmeiras Eles querem contratar o Miguel Borra, rapaziada Inclusive já fez uma sondagem aí para o Palmeiras Perguntar aos valores Qual é a forma de pagamento Qual é a forma de negócio que o Palmeiras quer fazer pelo Miguel Borra A informação que chegou é a seguinte O Palmeiras já sinalizou para o Grêmio Que aceita negociar o Miguel Borra Com as algumas condições aí, família Qual que é a condição? Emprestar o jogador ao Grêmio Durante um ano E durante um ano O Grêmio paga o salário do Miguel Borra E além de pagar o salário O Palmeiras não quer emprestar o Miguel Borra de graça O Palmeiras falou assim, a gente empresta Desde que você pague um valor pelo jogador E parece que o Grêmio está disposto aí A oferecer 6 milhões de reais Para o Palmeiras ali Pagar no ato E para trazer o Miguel Borra para o Rio Grande do Sul Jogar no Grêmio durante um ano Por empresta E o Palmeiras quer colocar uma cláusula A respeito do Miguel Borra Uma venda em futura Qual que seria a cláusula? O Grêmio está com o Miguel Borra lá Emprestado pelo Palmeiras Pagou 6 milhões de reais Mas, a qualquer momento O Palmeiras pode acionar o Borra Pedir o jogador de volta Quando surgiu uma proposta do futebol europeu Para, inclusive, vender o Miguel Borra Essa estratégia aí, rapaziada É praticamente a mesma que o Palmeiras usou No caso do Roger Guedes Quando o Roger Guedes foi emprestado para o Atlético Mineiro O Alexandre Matos colocou essa cláusula aí Inclusive, o Roger Guedes destacou o Atlético Mineiro Fez bastante gols E vem o futebol da China lá De olho no jogador E acabou comprando ele ao Palmeiras Atlético Mineiro Não pôde fazer nada Porque estava tudo assinado no contrato Essa cláusula aí Beleza, rapaziada? O Palmeiras quer fazer a mesma coisa Com o Miguel Borra e o Grêmio Qual que é a visão do diretor aí do Palmeiras? Que o Miguel Borra poderá se destacar no Grêmio Fazer gols Inclusive, não é nosso adversário direto na Libertadores E ainda é um pouco no Brasileirão Já que no Brasileirão o Grêmio está lá embaixo Não vai brigar pelo título Para ser campeão E também na Libertadores Já foi eliminada a Libertadores Beleza, rapaziada? Mas, e para o ano que vem, né? Pode ser que o ano que vem O Miguel Borra vira adversário direto do Palmeiras Em confrontos decisivos aí Copa do Brasil Brasileirão Libertadores Mas, vamos ver o que a diretoria vai achar aí Vai fazer Eu quero a sua opinião aí, rapaziada Se vocês acham que o Palmeiras Deve liberar o Miguel Borra para o Grêmio Ou não Na sua opinião Pelo futebol apresentado hoje Quem deveria ser emprestado Para o Grêmio Ou vendido em definitivo? Miguel Borra Ou Luiz Adriano? Na minha opinião Deve ir emprestar o Luiz Adriano Deveria vender o Luiz Adriano E ficar com o Borra Pelo futebol que ele vem jogando E também Para a gente avaliar de perto o jogador Luiz Adriano a gente já avaliou Como o jogador é bom quando ele quer jogar E também já avaliamos aí Quando ele não quer jogar Como ele fica um manhaco, rapaziada Não corre Finge que joga Finge que chuta Mas não faz nada dentro de campo, beleza? Então quero que a diretoria aí avalie De perto o Miguel Borra Raciocine se compensa emprestar ou não Comente a sua opinião, rapaziada Se vocês acham Que o Palmeiras deveria emprestar o Miguel Borra ou não, beleza? Tamo junto E falando sobre o mercado da bola, família É o seguinte Joaquim Piqueires Desembarca hoje em São Paulo Para assinar de vez aí Seu contratinho com o Palmeiras O jogador chega para ficar com o Palmeiras aí Até 2025 Assinar seu contrato É um jogador de lateral esquerdo muito importante Inclusive jogador de seleção do Uruguai, beleza, família? Ele é reserva imediato de Matias Vim Na seleção do Uruguai Com potencial aí Para se tornar um grande lateral esquerdo no futuro Inclusive o Palmeiras aí No futuro próximo Arrecadar milhões com esse jogador, beleza, rapaziada? Mas a princípio O Joaquim Piqueires Ainda não assinou com o Palmeiras Já se despediu lá do Penharol do Uruguai Já está tudo certo Malas prontas Inclusive fizeram essa homenagem para ele aí Essa foto aí No Instagram Agradecendo pelos serviços prestados Ao Penharol O jogador chega hoje ao Verdão Então Joaquim Piqueires Já praticamente é jogador do Palmeiras Ainda não é oficial Por conta que ele não assinou o contrato Bele, rapaziada? Mas a expectativa É que ele assine o contrato ainda hoje Pelo Verdão, rapaziada? É um baita jogador E agora precisamos apenas de um lateral direito Para suprir aí A ausência do Gabriel Menino E também do Marcos Rocha Que acaba se lesionando aí Constantemente Beleza, família? Torcida Quer aproveitar para mandar um avante para essa aí Para o nosso curto do canal Para o Ronaldo Silva de Souza E toda a rapaziada de Diadema, São Paulo Beleza, rapaziada? Um grande abraço aí Obrigado por nos acompanhar Tamo junto Forte abraço, família E também para o DK Filmes aí De Americana Toda a rapaziada da Nação Viveu o Dia de Americana De Diadema, São Paulo Um forte abraço, família Tamo junto Obrigado por nos acompanhar Então esse foi o vídeo de hoje Eu quero agradecer o carinho De cada um de vocês aqui Que acompanham o nosso trabalho Muito obrigado Um grande abraço Um bom sabadão aí a todos Vamos curtir esse clássico aí E pra cima Vai Verdão Dá-lhe porco E boa, né rapaziada? Tamo junto Avante palestra Avante palmeiras